O que é isso? O que é que ele disse? O que é isso? Uma mulher a andar de mota? A Ana Luísa dos Dretos. Aposto em um escalão A? Eu aposto é que ela vai almoçar de bordo à cantina. Ridícula! Parem com isso. Não devemos julgar o livro pela capa. Dás a olhar, ô miúda da Shane? Aposto que nem dinheiro tem para ir ao PJSR comprar um iPhone. O que vocês querem, Betos? A gelatina grátis da cantina? Ô Blau, verme! Tu não me provoques! Marta? Marta, vem aqui imediatamente. Sim, papá? Você quer me explicar? Porquê que o seu professor ligou-me a dizer que você anda a faltar às aulas de ciência? Pai, eu estava com imensas dores de barriga. Isso não são desculpas por faltar às aulas, Marta. Se você está com a menstruação, eu também já me cortei a serrar para a dedos. Isso basta meter um pênis e tapa. Eu não acredito que estou a ouvir isto. Eu não acredito que tenha um pai machista. Oxalá você fosse cancelado no seu trabalho, pai. Nunca mais pudés entrar na carpintaria. Você não entende, pois não? Você é retrógada. Eu estou a virar uma mulher, pai. Eu estou a me transformar. Você tem razão. Eu estou a ser um pouco radical. Você está a entrar numa fase nova da sua vida em que tem que tomar as decisões certas. Por isso, eu vou convidá-la a sentar-se aqui ao meu lado para termos uma conversa. Conversa, pai? O senhor está-me a assustar. A tal conversa. Você já está numa idade que tem de ter estas conversas. Chegou a altura certa para falarmos sobre certos assuntos. Tipo o quê, pai? Tenha certeza que a menina está preparada. Sim, pai. Fala comigo. Eu sei que não é fácil de ouvir isto, mas... O Jamie Drake chateou-se com o nomeiro. Meu Deus, pai! O que é que eu vou fazer agora? Calma, filha. Você está numa altura da sua vida em que tem de tomar decisões cortadas para decidir o futuro da sua vida. Discente-se, por favor. Não estou a acreditar, mas... Pai, eu tenho muito a dizer, mas eu acho que sou o time no meio. Você pensa bem. Tenho certeza. Sim, pai. O Ferrari, o Boxe... Está tudo interligado-se. Até o Rollers tinha um pênis acima da média. Se aquilo tivesse rosca, podia fazer de cone na BMX. Eu compreendo, mas você tem de entender que o Jamie tem uma taxa de cancelamento muito menor. Eu sei, pai, mas eu gosto de correr riscos. Nós devíamos sair da Matrix. Você não viu o Androfate? Eu próprio já tive de tomar decisões... O Androfate? Além disso, o número, não sei, tem assim um tanto de... vida mais fake. Fake? O que é que é fake, pai? Fake é falso. Como as prangos do Alex Maromba. Ah, já entendi. Mas pai, explique-me. E se eu tomar a decisão errada e um dia no futuro a minha vida for uma porcaria? O que é que eu faço? É fácil. Você pede uma vida melhor ao Lucas with Strangers. Ah, o que é que é que é? Eu bomei ela! Calma, Henrique. Não paraquiste a tua paciência com pessoas de Laia dela? Para, Carlota. Henrique, joga o código do Alexandre na Bad Tilt. Nada que 25 frisipinos não resolvam. O que é que vocês querem? Nem vos conheço. Eu apresento. Sou o gajo que vai fazer engolir lama na pista de motocross. Henrique, por que você é tão bruto, meu? Simão, estás a defender aquela ali? Aposto que nem um cupom tem da Prozis. E tu aí, Beto? Vê se as queres mais que eu. Ah, olha que lata! Tu estás-te a comparar comigo? Nem te compares comigo. Eu tenho um alinhador dentário da Impresse. Um sorriso alinhado e sem dor. Nem perco tempo convosco. Vamo-nos em Guilhábreu. Desaparece, oh escumailha! Vem, vou para casa ver se o Tiagovski comprou novas pizzas do Lidl. Ai, perdi tantas calorias com isto hoje. Amor, vamos ao restaurante do Leandro Rodrigues fazer stories no queijo em cascata? Não, Carlota. Capaz, estado excêntrico a provar hambúrgueres. Não quero aparecer no TikTok. Respeito a minha privacidade. Amor, vamos ao restaurante do Leandro Rodrigues fazer stories no queijo em cascata? Não, Carlota. Capaz, estado excêntrico a provar hambúrgueres. Não quero aparecer no TikTok. Respeito a minha privacidade. Já que o nome não respeita a do Jimmy Drake. Marta, está na hora de desligar os dispositivos eletrónicos. Sim, pai. Estou só de trocar mensagens com o Rodas. Já lhe disse que não quer ver com esse rapaz. Desliga imediatamente isso que amanhã você tem aulas. Mas pai, eu amo o Rodas. Eu sou completamente apaixonada por ele. Aquele alito de tabaco. Hum, nicotina. Esqueça-se, rapaz. Você já preparou a roupa para amanhã? Sim, pai. Amanhã vou vestir de Helena Coelho. Agora vá se deitar para amanhã acordar cheia de energia, vigorosa. Já agora, qual é a sua primeira aula de amanhã? Amanhã acho que é a introdução ao drop-fishing, pai. Que nice, filha. É com o professor Durval? Não, pai. Amanhã é com o David Yeaty. Mas pai, eu tenho muitas dificuldades em deitar-me sozinha desde que a mãe já não está cá. Oh, filha. Vou ser mais forte do que isso. O senhor pode-me contar uma história para eu adormecer? Com certeza, eu adoro contar-lhe histórias. Tem uma muito bonita, por acaso, que é a história do Teatro dos Bosques, que era um menino que roubava pencefes casas aos ricos para depois comprar skins de CS para os pobres. Essa não, pai. É muito bruta. Conta-lhe aquela do menino que desapareceu. Quem? O Rui Pedro? Não, pai. O Feral Monas. Não sei essa de cor. Vou-te contar aquela do Cabecinha Vermelha. Aquele que leva as botas à avó, pai. Não, não, não. A do Cásio, que levou os botas para o canal. Ah, odeio essa história, pai. O senhor pode fechar a janela, por favor? Porquê? Você tem medo do bicho-papão? Não, pai. Pode aparecer uma lustrada. Pense nessas coisas, filha. Estou cá para protegê-la. Uma boa noite para si. Obrigado, pai. Pai! Diga, filha. Você gosta de mim da mesma forma que gosta de Simão? Oh, foda-se. Cabe-te e dorme. Bananas com açúcar. 1 Para ser a última vez. Per babá. Min Έel Vai, vai, vai! Aqui vem meses.